Otário fala demais, promete não consegue cumprir Consegue até enganar, mas nunca consegue a responsa assumir Na vida só fala merda, de carro, de moto e mulher Mas nunca cai na real, não é isso que ela quer Carinho ela precisa, amor tem que ser puro Mas nada adianta, otário chegou, nasceu pra ser burro Quem manda no mundo é Deus, é dono do ano e de tudo Mas preste atenção, otário e dinheiro não andam junto Quem manda no mundo é Deus, é dono do ano e de tudo Mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos Otário fala demais, promete não consegue cumprir Consegue até enganar, mas nunca consegue a responsa assumir Na vida só fala merda, de carro, de moto e mulher Mas ele não cai na real, não é isso que ela quer Carinho ela precisa, amor tem que ser puro Mas de nada adianta, otário chegou, nasceu pra ser burro Quem manda no mundo é Deus, é dono do ano e de tudo Dinheiro é só pra quem tem, quem tem não precisa provar Otário que paga de boy se marcar não tem nem onde morar Que adianta, carro bonito, socado e todo equipado Se marcar foi feito em 60, 100% financiado Todo bonitinho, por dentro é pior que moleque Nas ideia é pequenininho Dinheiro é só pra quem tem, quem tem não precisa provar Otário que paga de boy se marcar não tem nem onde morar Que adianta, carro bonito, socado e todo equipado Se marcar foi feito em 60, 100% financiado Roupa bonita pra quê? Bombado, bonitinho Por dentro se marcar, nas ideia é pequenininho Quem manda no mundo é Deus, é dono do ouro e de tudo Mas preste atenção, dinheiro e otário não andam juntos Quem manda no mundo é Deus, é dono do ouro e de tudo Mas preste atenção, dinheiro e otário não andam juntos Otário fala demais, promete não consegue cumprir Consegue até enganar, mas nunca consegue a responsa assumir Na vida só fala merda, de carro, dinheiro e mulher Não é isso, cai na real, não é isso que ela quer Carinho, ela precisa, amor tem que ser puro Mas nada adianta, o otário nasceu pra ser burro Quem manda no mundo é Deus, é dono do ouro e de tudo Mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos Otário fala demais, promete não consegue cumprir Consegue até enganar, mas nunca consegue a responsa assumir Na vida só fala merda, de carro, de moto e mulher Mas nunca cai na real, não é isso que ela quer Carinho, ela precisa, amor tem que ser puro Mas nada adianta, o otário nasceu pra ser burro